O sol regaço no horizonte é bem menino A proteira da fazenda Boi, boi, boi Revolução, sua movimenta a liberdade do seu corpo na arena Briga meu boi, é praga o sol Convista a vida que não para o que virá Rotação, fleração, revolução Pro fluar de ser sobre a terra pra reinar Arco reduzente no coração da gente Vem vai do sentimento bom e o pensamento não se vai Boa e garantido, faz novo sentido O amor que é proibido e cada vez se ama mais Arco reduzente no coração da gente Vem vai do sentimento bom e o pensamento não se vai Boa e garantido, faz novo sentido O amor que é proibido e cada vez se ama mais Oh, 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 hey Oh, oh, hey Boi, boi, boi O sol renasce no horizonte é bem menino a porteira da fazenda Boi, boi, boi Revolução, seu movimento, a liberdade do seu corpo na arena Briga meu dois, dobrar com o sol Cumprindo a vida que não para de girar Rotação, traição, revolução São suas danças sobre a terra pra renda Rastro reduzente no coração da gente Vai do sentimento bom e o pensamento não se foi Boi, garantido, falam por sentido Como amor que é proibido e cada vez se ama mais Rastro reduzente no coração da gente Vai do sentimento bom e o pensamento não se foi Boi, garantido, falam por sentido Como amor que é proibido e cada vez se ama mais Oh, 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 hey Oh, 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 hey O rapido é proibido e cada vez se ama mais Obrigado.